O que é o Senhor? Este grande coração acolhe a todos que se aproximam e nunca nos decepcionam. Ele quer nos ajudar, então o nosso papel agora é nos abandonar nos braços do Pai nesse momento. Nos entregando, entregando as nossas intenções, o que nós temos no nosso coração, as queixas, as alegrias. O que você veio pedir, então esse é o momento. Cada um fale para o Senhor o que você veio celebrar. Então vamos também celebrar a vida dos irmãos já chamados, a vida eterna. Maria Célia Murici, memória aniversária. Joanita Matos Teixeira, Antônio Alves Teixeira, Milton Matos Teixeira, Francisco Neves Fontes, Flor Mil da Assunção, Manuel Assi Nunes, Maria Eulina Alves de Souza, dois anos, Estelita Maria de Oliveira, seis meses, Ana Paula José Silva, sete anos, São Chaves, Eliane da Silva, Marcelinho, um ano, Raimundo Barreto, um ano, Domingos Presa Groba, Delfina Pineiro Groba, Carlos Presa Groba, Marinalba Ferreira da Paixão, onze meses, colocando a vida dos irmãos que fazem aniversário, pedindo bênção, proteção, sobre a intercessão de Nossa Senhora, celebrando também a sua vida, meu irmão, que nos acompanha pela internet, e muitas bênçãos e graças já derramadas nesse momento, na sua casa, com bênçãos, ou para todos lá. Aniversário de Maria Madalina Pio Muna, Rodrigo Muricy Guimarães, Maria Clara Casteloítima Muricy, Arnaldo Moreira Branco, nosso coordenador, os ministros, Carmen Vieira Fichane, Maria Isabel dos Santos Andrade, Maria José Silva Souza, Maria Luísa Silva Sampaio, Miriam Bois de Oliveira, Patrícia Santos dos Anjos, Eunice Paranhos, Theo Lima Andrade, Ana Consuelo Reis, Vamos pedir pela saúde de Ivanildo Guimarães, dos enfermos idosos citados pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhã, por libertação para Estéfane Mascarinhas, a Nossa Senhora da Luísa, pedido de Anísio Paranhos, ação de graça por Mércia Nolaio, da Rosa de Souza, prova da faculdade, ação de charme, com graças alcançada por Marilene e família, pelos estudos de Edmice Rosa e Janderson Sousa Reis, pelos estudos de Pedro Ernesto, pela saúde da família de Luiz Henrique dos Santos, Antônio da Guarda de Otávio, aprovação de Caio Galiza no concurso, agradecimento pela viagem de Juan Costa, e vamos pedir pelos nossos irmãos que estão em repagação, problemas de vícios, droga, bebida, Rogério Souza Santiago, Alex Silva Santos, Danilo Salles da Virgem, o Biracis Cecílio Freitas, Luiz Claudio, Marcos Romano Pereira Serfira, Eliane Bispo de Souza, bebidas e também vícios de droga, todos eles, assim, eles mesmo que pedem essa oração, então, cada um coloca no seu dia a dia, esses nossos irmãos que pedem essa graça e essa bênção, então, nós temos como obrigação, como caridade, de orar por eles, vamos também, junto com as nossas orações, pedir pelo curso e serviço doméstico, nota 10, noções modernas de organização, congelamento, nutrição, segurança e todas as novidades da legislação, que será no centro comunitário, esse curso, pelo grupo de oração, fonte de misericórdia, realizará no próximo último dia 29, o delicioso sarapatel, será servido após as missas, de 8h30 e 11h30, 7h de agosto, terça-feira, iniciando a oficina de oração e vida, duas turmas, uma 8h30, a outra 19h30, no centro comunitário da Pituba, se você deseja se inscrever, ou aqui na igreja, no centro comunitário, restam poucas vagas, nas turmas de jovens e adultos, para os cursos de informática, inscrições no centro comunitário da Pituba, em horário comercial, nós também vamos colocar em oração, o nosso dízimo, que hoje nós temos aqui, uma irmã, o irmão representando, a equipe do dízimo, que vai falar para nós, falar que vai nos alimentar, e nos ajudar, nesse nosso compromisso de dízimo. Bom dia, irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus, Cristo. Graças a Deus, Senhor, eu sou Haroldo Ferraz, e pego a pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo, tem orado durante todo esse mês, pela comunidade Nossa Senhora da Luz, para que seus passos, e sua adesão ao dízimo, sejam fortalecidos, e amadurecidos. Ser dizimista, é uma atitude, que só depende da adesão, do nosso coração. Todo cristão, se converte durante toda a vida, e sempre há novos passos a ser lidados. É quando estou disposto, a partilhar sem medo que me falte, que estou amadurecido na fé. Dízimo, não é para ser ofertado, daquilo que me sobra, mas sim, daquilo que temos, para o nosso sustento. Segundo o evangelista Lucas, a viúva, na sua pobreza, ofertou o que tinha de melhor para viver. Portanto, seja um dizimista fiel, cadastre-se, faça a experiência da partilha, adquira sua ficha, junto aos pontos de plantão, ao fundo da igreja, e ajude a manter, esta casa de oração, e a creche de São Pedro e Colasco. Que Deus os abençoe. Amém. Todas as intenções aos pés de Maria, vamos cessar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a todos nós, e graças de Deus, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao Pai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. E hoje o grupo, nós estamos com Eduardo, B2, Juliana, Bruno, e Marcos. Então com eles nós vamos cantar com alegria, para celebrar este domingo. Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Esse dia que a gente vai discutir sobre o bom pastor. O pastor cuida do seu rebanho. Nós somos o rebanho que precisamos dos cuidados de Jesus Cristo. Por isso, colocar assim aberto a esse cuidado deve ser para nós uma forma de ser cristão. Abertos aos cuidados de Jesus, porque ele nos conduz à verdade. Sejam bem-vindos, sejam em casa. Você que veio pela primeira vez, que veio com alguém, que está aqui conosco, e nos acompanha também pela internet, todas as partes. Cantando, vamos invocar a Santíssima Trindade. Amém. 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 e cuida e devolve a vida. Dá-me, Senhor, meu perdão com misericórdia. Somos essa ovelha ferida, precisamos ser sanados por Ti, pelo Teu amor. Dá-me, meu perdão. Ero, errei, vacilei, reconheço. Mas aqui estou-se para ser restaurado, renovado e bem para vivenciar a maior experiência do ser humano que é amado e ser amado. Como a ovelha perdida, pelo meu pecado ferida, eu Te sofrido, o perdão, ó bom, pastor. E quem é, 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 só, quem, é, É isso Como um padrão perdoado Encontre o paraíso ao teu lado Me prazei de viver da dor Por tua luz Vizem emerson Vizem emerson Vizem emerson O pecado da carilha Verão aos mesmos Vizem emerson Amém Temos alegria Nosso lino de louvor Vizem emerson 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 Amém. 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 Felicidade do outro Venha a me seguir O Senhor é o mundo Pastor que lhe convosco Felicidade do outro Venha a me seguir A carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, agora em Jesus Cristo Vós que outrora estávamos longe Os tornaste próximos Pelo sangue de Cristo Ele de fato é a nossa paz Porque era de um dia que ele fez uma unidade Em sua carne, ele destruiu o mundo de separação A unidade Ele a ouviu a lei Com seus mandamentos e decretos Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão Criar em si um só homem Estabelecendo a paz Quis reconciliar-nos com Deus Ambos em um só corpo Por meio da cruz Assim, ele destruiu em si mesmo a eternidade Ele veio anunciar a paz A voz que estava ex-mãs E a paz aos que estavam próximos É graças a Ele Que uns e outros Em um só Espírito Temos acesso Junto ao Pai Palavra do Senhor Graças a Deus E vamos de pé com alegria A nossa perna Palavra do Senhor Como o São Pedro Nos pés do estrangeiro Que aduncia a paz Como o São Pedro Nos pés do estrangeiro Que aduncia o Senhor É milagre de Deus Ele, milagre de Deus Jesus, Deus, Deus, Deus Aleluia, Jesus, Deus, Deus Ele, milagre de Deus O meu Senhor, Senhor, toda a glória Ele está, ele está Beijando a nós, Senhor, Santo, a luz do altar Ele está, ele está Ele, ele nasceu Ele é Deus e Senhor Ele, ele nasceu Ele é Deus e Senhor O Senhor esteja de avosco Ele está dentro de nós Aclamação da velha de Jesus Cristo segundo Marcos Aclamação da velha de Jesus E contaram tudo o que havia feito e ensinado Ele nos disse Vinde sozinhos para um lugar deserto E descansar um pouco Havia de fato Chegaram lá antes deles Chegaram lá antes deles Meus irmãos De cuidar da humanidade De cuidar da humanidade De cuidar da cidade De cuidar daqueles que mais precisam De cuidar dos filhos De cuidar da esposa De cuidar da família De cuidar dos funcionários Temos, então Temos, então, todos Um alvo de pastor E temos também Um alvo de rebanho Porque também nós precisamos De cuidados De cuidados E Jesus Cristo mostra Nesse evangelho É que Depois de um tempo De atividades De cansaço Aqueles que foram enviados Os apóstolos Eles têm o direito De descansar Por isso que Jesus Cristo diz Vinde, vamos colocar deserto Para descansar Todos temos o direito De descansar Jesus deu esse direito Aos seus discípulos Aos seus apóstolos Mas Mesmo no descanso Jesus Cristo diz No Evangelho A compaixão Não descansa Sentir compaixão Ter compaixão É em todos os momentos Da nossa vida Inclusive No descanso Porque Quando aquela multidão Abatida Em busca de cuidado Se apresentou Se apresentou Diante de Jesus No seu descanso Jesus olhou Jesus viu E percebeu Que aquele povo Era como ovelha Sem pastor Sem cuidados E teve compaixão Ele se colocou No lugar daquelas pessoas Mesmo no seu descanso A mensagem A mensagem é A compaixão Devemos acompanhar Em todos os instantes Da nossa vida Porque nós Devemos ter Essa atitude Perene De se colocar No lugar do outro De estar No lugar do outro Sentir compaixão Até para tomar As nossas atitudes Decisões O outro Deve ser Uma referência Para nós Nessas decisões Aquele povo Estava Esquecido E abandonado Pelas autoridades Romandas E só Queria Sugar deles Aquele povo Estava sem cuidado E abandonado Pelos pastores religiosos Que deveriam cuidar Mas já não cuidavam mais Aquele povo Estava sem Ninguém para orientar E Jesus Cristo Então sentiu Compaixão Ali Ele sentiu Que a sua missão Era então Conduzir Este povo A verdade Sentou E começou A ensinar A todos Jesus é o exemplo De pastor De cuidado O exemplo Para todos nós E eu estava pensando Quais são as ovelhas Que a gente conhece Que estão assim Sem pastor Sem alguém Para cuidar E cada um pode pensar A partir da sua realidade A partir Do seu contexto Quais são as ovelhas Que a gente encontra Pelo caminho Que precisa ser Olhada Que precisa ser olhada Com Compaixão Quais são elas Eu sei que tem muitos Grupos Que a gente pode numerar Mas eu conheci Alguns Grupos Aqui E Eu pelo menos Quando vejo Quanto conhecimento Sinto É que Muitas vezes É uma grande Irresponsabilidade Quando não há Um cuidado Com esses grupos Como por exemplo As crianças Crianças Que são abandonadas Não são bem cuidadas Pelas suas famílias São como essas ovelhas Crianças 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 Que querem Crianças Coro E as vezes Só tem a porta da rua Para sair Se voltar Tudo bem Crianças que querem Carinho Mas Muitas vezes Elas são É Levadas Condugidas É fazer coisas que Não querem Crianças Que Esperam sempre Dos pais Uma Telefonema Uma carta Uma mensagem E nunca Recebem Isso Para uma criança É doloroso Pais que muitas vezes Saem De suas casas Pouco Ligam para Os seus filhos Vêem assim Pastor Que precisam Ser amadas Cuidadas Então as crianças Representam Este grupo Crianças Que ficam Sem estudar Muitas vezes Grupos Que buscam Seus interesses E as crianças Ficam sem estudar Estou pensando Nas nossas Crianças Da rede estadual Que não tem culpa Do que está acontecendo Mas estão mais de 100 dias Sem estudar São ovelhas Sem pastor Mesmo que a gente Não tenha filho Na rede Estadual A gente Tem que olhar Com paixão Para essas crianças Eu peço Quando encontram Professores da rede Estadual Voltem A sala de aula E buscam E buscar outras formas De reivindicar Os seus direitos Porque outros profissionais Como por exemplo Os médicos Esse médico Tem que sempre Cuidar dos seus pacientes E mesmo Fora da hora De trabalho Se ele se nega Um socorro Pode ser responsabilizado Padre Padre também Tem que acudir E está sempre pronto A colher a sua comunidade Os professores São pastores E precisam olhar Para as crianças E cumprir O seu dever De mestre Não Estou dizendo Que está certo Que está errado Porque eu ainda não consegui Nem saber Desculpa um lado Desculpa o outro O certo É As crianças Estão Abandonadas Muitas vezes Em casa Também Outro grupo Muitas vezes Mulheres Que caem nas mãos De homens Inresponsáveis Que pensam Só neles As mulheres Também Eu olho Muitas vezes Como Ovelha sem pastor E Seus maridos Não dão Cuidado Devido E as vezes Se levam Pela onda Do momento Dos amigos São Irresponsáveis Mesmo Porque Acabam ferindo Os filhos A esposa Que ele assumiu Essas mulheres Também Se tornam Que eles São pastores Do reino de Jesus Mas há maridos Também Que não tem Os cuidados Hoje em dia Tem tudo isso Às vezes Jogo Louco Também Tem o contrário Tem Essas Modernidades Essas Internet Que fica Trazendo coisa melhor para a cabeça Também Mas porque Mulheres Começam a Também Ter atitudes Egoístas Inocênticas Os pobres Os pobres Também São aquelas Que precisam Ser olhados Os amigos Às vezes A amizade Também É um pastoreiro Os amigos Eu fico Pensando Como é bom Ter um amigo Confiar em alguém E às vezes Esse amigo Não faz O papel De um amigo Verdadeiro De um pastor Que tem muito bem Do amigo Da amiga E dessa adiciona Você que tem um amigo Todos nós devemos ter Cuidem dos seus amigos Cuide da sua amiga Cuide do seu amigo Tivemos o dia do amigo Recentemente Tivemos o dia do amigo Entendeu? Então Amigos Muitas vezes Também Estão aí Entre as ovelhas Sem pastor Que esperam Às vezes Com uma mensagem Um apoio Na hora que mais precisa E ficam sem E fica sem o apoio Dos amigos Então Entendeu? O que nós queremos dizer É que Todos nós Temos a responsabilidade De pastor Pastores Pensei também Nas paróquias Nas igrejas As igrejas Precisam ter padres Que cuidam As igrejas Precisam ter padres Que respeitam Os fiéis Que cuidam Que lutam Que dão a vida Pela comunidade Pela igreja Enfim Todos nós Os padrô Os Os Cheves De equipes Os patrões Que tem os seus funcionários Também Tem que ter Esse cuidado Esse selo Cuidado Que respeita A humanidade Que Ver a pessoa Para além Da sua função Do seu uniforme Os patrões Devem ser pastores Os cuidadosos Porque senão Olha só A primeira leitura Do profeta Jeremias Ai dos pastores Que deixam perder-se E dispersar-se O rebanho De minha pastagem Diz o Senhor Deste modo Isto diz O Senhor Deus de Israel Aos pastores Que apacentam O meu povo Vós dispersar-se O meu rebanho E o aconjetar-se E não cuidar-se Dele Eles querem verificar Isso entre vós Deus está olhando Nos espera De nossas atitudes De compaixão Todos os momentos Todos os momentos Mesmo no nosso descanso A compaixão Deve nos acompanhar Que deve ser O critério nosso Para respeito A humanidade E ao próximo Vamos chorar Desta palavra Que a gente acabou De escutar Vamos pedir a Deus E nos dê a graça De sermos pastores Autênticos Cuidadosos Para pessoas Que a gente tenha Responsabilidade Cuidado Que a gente tenha Respeito Carinho Cuidado Com as crianças Com as crianças São deveres Os estudantes Senhor Senhor Nosso Deus Pai E por meio Que o Teu Filho Jesus Nos dá um exemplo De como sermos Bons Cuidadores Mas Dois Perdoa-me Com o coração Do Teu amor Me dá Esse entusiasmo Que eu preciso Para o Cuidado Para assim prosperarmos Todos Nesta vida Sentimos Sentimos a felicidade Que vem de Ti Obrigado Senhor No Evangelho de hoje A celebração de hoje Que o amor me fez sentir No meu coração Que possamos viver esta palavra Nosso cotidiano Hoje posso ouvir De novo a voz do pastor A me chamar E assim eu compreendi Se de Ti eu fugir Noventa e nove ou mais Deixarás para trás Irás me buscar Amém Querido Deus Pai Bom nome de Deus Virador do céu e da terra Que entre as justiças Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Pelo Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Agradeceu Sobre Montes Pilatos Vão justificado Morto e Sepertado Vesteu a nação Dos mortos Veste o Senhor Veste o Senhor Veste o dia Subir aos céus Que está Sentado a direita De Deus Pai Todo-Poderoso Onde há Vem e adotar Os vivos dos mortos Vem e o Espírito Santo Nação da Igreja Católica Na comunhão dos santos Na emissão dos pecados Na recebeção da carne Na vida eterna Na vida eterna Amém Confiantes A consciência As autoridades civis Para que exerçam Suas funções Com justiça e empenho Os pedidos Senhor nosso pastor Ouvir-nos e atendei-nos O mundo novo Inaugurado por Cristo São dignas de voz E exerçam Sua função Com dignidade Por Cristo Nosso Senhor Amém Sentado Nosso momento Ouvir-nos e atendei-nos Em oração Coloquem a vontade do Senhor Seus melhores frutos Seus talentos Seus dons Oferecendo a Deus Glor о Que o Senhor Que a vida SPEAKS Sou Oferecendo Amém. 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 E a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, Senhor Pois, pra Te acordar Glória onde eu nasci Por mim o Teu querer Faça o que está em Coração E a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado, Senhor Ora aí, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja sempre, por Deus e Pai, Todo-Poderoso Receba, Senhor, por todas as mãos deste sacrifício Para a glória do Senhor, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus, que no sacrifício da cruz, município e perfeito Levasse a plenitude os sacrifícios da antiga aliança Estivicai como de abel o nosso sacrifício Para que os dons que cada um trouxe em nossa honra Possam servir para a salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Que está no meio de nós As ações ao alvo Nosso coração está em Deus Graças ao Senhor nosso Deus Que é nosso poder e a nossa salvação É justo e nos faz tudo ser mais santos Louvar a Vós, ó Pai, no momento inteiro O dia e de noite agradecendo Com Cristo, Vosso Filho, nosso irmão É Ele, o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia dela dele Por isso aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz a Vós dos anjos E a Vós dos santos todos Vamos lá cantar Eu se lembrei É o seu nome, Senhor, que se amém 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 Senhor, nós que sempre quiserem ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai o Vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 para outra vida na vossa amizade. Colocamos nossos irmãos com recílios, os quais iluminamos no início desta celebração que nos traz no coração. E elas marcaram-nos por sinal da fé abrindo os vossos braços, os apolírios que viram para sempre bem felizes no meio do que para todos preparados. A tua luz que não se apará. E a nós, que agora estamos aqui reunidos, que somos povo santo e pecador. Daí força para construir-nos juntos o vosso reino, que também é nosso. Com Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz dos Pais e do Senhor para Deus, na unidade e do Espírito Santo, na honra e da glória, agora e para sempre. Amém. Vamos suplicar com a atenção de Deus, nosso pastor cantando, cantar para rezar e conversar com Deus. É o nosso pastor, é o nosso poder de pastor, muito. mas nesse momento eu soube se colocar como ovelha que eu preciso dos cuidados de Deus. Apoie-se, cada um dos teus filhos aqui presentes, com o teu amor infinito. Nesse momento de oração é que todos se unem, para suplicar as teus cuidados e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Apoie-se, cada um dos teus filhos e o teu amor infinito. Ela pode, ela pode, e seja feita assim, e não nos deixeis cair em tentação. Mas me caio de todo o mar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amém. 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 Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou tudo que tem a igreja do meu lado Mas Deus o salvará e o seu cristão A mesa está mostrada O banquete está servido É Jesus Cristo nosso momento No momento da nossa vida Sentados em oração Fusca comunhão com Deus O banquete está servido Com meu coração Te tocar Ver de minhas mãos Com carinho Te acolher E contigo O céu e o sol Tenho um cheiro A perfeita Boa união Pobre sangue Sangue e vida Milagre de amor Fonte de amor Fonte de vida Croce o mistério No meu coração Com o céu Com o céu e o céu Com o céu e o céu Te doce Te doce O céu e o céu e o céu O céu e o céu e o céu O céu e o céu e o céu e o céu Te doce Eu te abenço O céu e o céu e o céu Com o céu do céu e o céu Te doce Presença real Não se assenta Presença real De Cristo Jesus Poder em um lado Pude sem pancha O poder é um filho Que Deus me adorou Deus me adorou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te espero Eu te espero Meu Senhor O pão que alimenta E na vida eterna O pão é o povo Eu te amo 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 Se não são seus E viram que suas feridas A dor está Em seus olhos Há somente A solidão E agora Só deseja O que te encontrou O que nasceu ao meu E na conheção Para vós Por isso quando eu fugi Me cansei e me perdi Eu procuro a dor da vós Mas não pude encontrar O que te passo ao fim De novo a voz do pastor A me chamar E assim eu compreendi Se em ti eu fugi Nove entre nove e mais Puxarás para trás E as minhas caixas A me encontrou em campos Que nasceu E viu que suas feridas A dor está Em seus olhos Há somente E sua vida E agora Só deseja Perdi O que nasceu O que nasceu O que nasceu De novo a dor da vós Por isso quando eu fugi Recebo o que nasceu E me perdi Eu procuro a dor da vó Pra vós Mas não pude encontrar Que eu posso ouvir De novo, mas o pastor vai me chamar Assim é confiante, entende e refugia Noventa e nove, oh Pai, deixe a paz para trás Irás me buscar Oremos Ó Deus, amanecei junto ao povo Iniciais nos sacramentos do vosso reino Para que, descojando-nos do velho homem Passemos a uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém As pessoas que nos acompanharam de várias partes pela internet Temos amigos da Noruega, Espanha, França Reino Unido, Portugal, Japão Alemanha também nos acompanha No Brasil, no Recife, no Horizonte, Rio de Janeiro, Betul Campo Formoso, todos os lugares que nos acompanham A gente quer deixar um abraço muito especial para todos que pela internet Recebem também a palavra de Deus No próximo domingo, a barra da gaúcha Convida para uma tente da feijoada gaúcha Muito maravilha No próximo domingo a gente vai Comer essa feijoada Sempre com detalhe, dia 29, a partir das 12h30 20 reais apenas o convite Não sei se tem pessoas lá Atrás com convite, tem? E aí pessoal lá com os convites já 20 reais apenas É uma autêntica feijoada gaúcha E também uma sobremesa É bom adquirir com antecedência Porque como aconteceu ontem Na barra da espanhola Muita gente ficou Deixou para comprar na hora Pôde saborear a delícia Da paella de ontem, da noite espanhola Então essa feijoada Adquira com antecedência Da barra da gaúcha Os encontros da catequese Começaram nesta semana Mas ainda tem vaga para as crianças Se inscreverem, tá? O Procouma realiza seu 28º encontro regional Dia 7 a 9 de setembro Na casa de redimção de José E o mais grande Informações e inscrições Você pode encontrar em certa maneira Mas também na missa do outro 19 e 30 Nós estamos com uma viagem Para agosto de 16 e 19 Para a cidade de São Raimundo do Lato Para festejar os 90 anos Da ordem da cidade Temos ainda algumas vales Se você quiser se juntar a nós Pode falar aqui Para a secretaria Para a caravana Para os padres Da nossa comunidade Inclusive eu vou acompanhar Este grupo Não tem Tem alguém de outras cidades Que sejam bem-vindos a Salvador De onde? Itabunda De onde? Irecê Vocês lá no Brasil? São Bernardo Maravilha Juazeiro da Maria Lá? Senhor do Confio Aqui De onde? Belém Belém Vários lugares Nossa Senhora de Nazaré Oi? Conquista Maravilha De onde? São Paulo Rio de Janeiro também Tá bom Ok Sejam bem-vindos todos Que vêm de vários lugares A cidade Tá com um sol maravilhoso Maravilhoso Pra receber vocês Tem alguém de aniversário hoje Que quer receber a bênção aqui Pode se aproximar também Diante de aniversário Foi ontem Mas vem pra cá Que é um Que vai ter esse final E também Seu pai Que está Voltando pra São Paulo E receber uma bênção Que também Começou conosco Nesse tempo todo Diógenes E a Moura Nobre Da cidade de Pernice Também tem essa bênção Então vamos cantar Jesus abençoe vocês Que Jesus te abençoe Te repostas para caminhar Seja tudo em sua vida Mesmo a mim Mesmo a mim Que Jesus te abençoe Te repostas para caminhar Seja tudo em sua vida Seja tudo em sua vida Mesmo a mim Mesmo a mim Mesmo a mim Para mim E te repostas para caminhar 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 E aí Vamos receber a bênção de Deus Atenção a todos os empreendedores também E tem um recado Sexto que vem A oito horas da noite Vamos ter uma palestra Em nossos sonhos Nossa casa O Senhor esteja convosco Que Deus está Atenção a todos os Deus todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Atenção a todos os 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 As tuas mãos, ó Mãe da Luz, Faço a paz e serei luz. Essas mãos que acolhem, que trugam e ajudam, São as mesmas que curam e rezam por nós. Essas mãos que protegem, abençoam e ofertam, São as mesmas que buscam a paz de Jesus. Eu te louvo, ó Mãe da Luz. Mãe, que a todos acolhe, Nos educa na fé, Seu exemplo devemos seguir. Mãe, que em tudo ajuda, Que reza por nós pecadores e cura o mal. Mãe, vem e me protege, Com teu manto sagrado, abençoa todo o meu viver. Mãe, que em seu sacrifício se oferta a Deus, Por tuas mãos, ó Mãe da Luz, Faço a paz e serei luz. Eu te louvo, ó Mãe da 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 Luz. Oh, oh, oh Acendeu-se o candeeiro A penumbra se desfez